Bevenuti a Guaraná! Antes dos imigrantes, era só mata nesta região, plantas, animais e o rio Ribeirão. Também chamado Araraquara, água pelos pau-brasis corria, jacarés e capivaras em volumosa harmonia. Um povoado se firma de nome Ribeirão, logo uma fazenda se instala, abre mata para plantação. Seu Aristides Guaraná, depois da guerra, veio explorar, com exitoso engenho, cana-de-açúcar a faturar. Uma linha telegráfica passa pelo local, agora chamado Ribeirão da Linha, o povoado e todo canavial. Chegam imigrantes italianos, mamma mia! Com esperança a bordo do vapor da Sofia. Ribeirão da Linha passa a chamar-se Guaraná. Homenagem ao general, este lugar fez prosperar. A carretela italionita pela rua avança. Grupo de balo Nova Trento, passos que ficam na lembrança. Teatro Jesus do Nazareno, fé e aplausos a aclamar. Olenta na lenha, café pra apanhar. A igreja do sagrado coração, faz teu sino ecoar. Venha conhecer um dia! Benvenuti a Guaraná!